Quilômetro 53, nós estamos na SP75, sentido Indaiatuba, Campinas. Mas a nossa história começou como vocês viram as imagens, a cerca de 500 metros daqui. Agora, vocês já acompanham o momento, na sexta-feira à tarde, quando a unidade de resgate da empresa, que administra a SP75, fazia atendimento ao acidente envolvendo o ônibus e mais esse outro veículo pequeno. Segundo a polícia rodoviária informou, por volta de 5h05 da tarde, O motorista do ônibus seguia aqui pela minha esquerda, marginal da SP75, sentido Oliveira Camargo. Quando ele se preparava para deixar a marginal e acessar a rodovia, o veículo que vinha da Oliveira Camargo acabou entrando, atravessando, não respeitando o sinal de pare e o acidente aconteceu. Apesar de ser um ônibus contra um veículo, apenas aí o motorista do veículo, pequeno, acabou se machucando sem gravidade nenhuma. Graças a Deus, foi só danos materiais, mas poderíamos estar falando de uma tragédia. Imprudência, não respeitando a sinalização, terminou com o acidente com as imagens que vocês estão vendo. Com imagens agora dele, Gabriel Unicho, o nosso Sushi Man, e na sexta-feira, dele Nenê, mostrando, e vocês estão revendo, que poderíamos terminar em tragédia. Rubinho Queiroz, SP75, Pista Norte, em Dayatuba Campinas, quilômetro 53, mais 500 metros, para o programa do Rubinho.